Bom dia, meus amores. Gente, hoje é sexta-feira, 21 de junho. Eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês. Agora só exatamente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. 8 e 1 da manhã e a gente tá aqui preparando o nosso café, tá? Em casa sou eu e o Arthur. A gente vai tomar um cafezinho agora e a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina de hoje, de sexta-feira, tá? E eu espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram. E é isso. Dá um bom dia aqui, filho. Bom dia! Bom dia! Tá tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E é isso. A gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina hoje. E eu espero que vocês gostem de acompanhar o nosso dia a dia. Então, vem com a gente. Tu vai preparar o nescauzinho dele, né, filho? Primeiro eu coloco o quê? O leite. O leite. Ali tem pãozinho, meu cafezinho também já está aqui. E aí vamos tomar o nosso cafezinho gostoso, né, filho? É, grava mais aqui pra você ver como que faz o nescauzinho. Né? Então, quando você ficar bem pequenininho, você não vai saber como que é. São quantas colheres de nescauzinho? Dois. Dois? Então tem pouco leite. Tá bom, essa quantidade está ótima, né? Isso. Agora outra. E tá bom, é só mexer, né? É, é. E é isso, gente. Vamos tomar nosso cafezinho. Daqui a pouco a gente aparece por aqui. Né, meu amor? Hum, hum. Vamos lá. Tirar também esses paninhos que tava no fogão, tava aqui em cima, ali em cima do micro-ondas. E eu tirei pra lavar tudo, ó, tava bem sujo. E já separei algumas roupas também aqui que tem pra lavar, roupa de cama e algumas roupas eu vou colocar logo na máquina enquanto tá cedo. E é isso, gente, ela tá cheia de roupa que tem pra lavar. Bom, gente, agora eu vou dar uma organizada aqui na cama, nas camas, né? Que eu preciso parar pra fazer um roteiro aqui pro vídeo que eu vou editar daqui a pouco. Então eu vou arrumar a cama, vou sentar um pouquinho aqui e vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Porque tem muitas coisas que eu quero esclarecer aqui no canal, muitas coisas que eu quero falar com vocês, tá bom? E é isso, eu preciso desse tempo pra comunicar a vocês de algumas coisas. Algumas pessoas estão me perguntando várias coisas, então eu vou esclarecer algumas coisas, tá? Pra vocês. E é isso, gente. Vou arrumar essas camas aqui, que tá meio bagunçada. Eu acordei e não arrumei. Gente, tem uma baguncinha ali de roupa que tá me esperando pra organizar, mas eu não vou organizar hoje. Eu acho que não, gente, pelo amor de Deus. Essas roupas minhas, só Jesus. Eu bagunço todo dia pra o programa pra vestir. E é isso, vamos arrumar essas camas. Minhas organizadas, gente. E aqui eu joguei essas roupas aqui, esses lençóis que é pra lavar. Vou lavar esses lençóis também, que já tá na hora de lavar. E é isso, gente. Tudo organizado. E a bagunça das roupas ali, ó. Meu Deus, eu não vou arrumar hoje não, gente. Tem muita coisa pra fazer hoje e eu não vou parar pra arrumar roupa hoje. Porque amanhã eu vou sair, então eu vou fazer bagunça de novo. Então é melhor nem mexer ali agora. Bom, gente, eu estava aqui sentada e estava fazendo o roteiro do vídeo que eu vou editar daqui a pouco, tá? Porque o fim já é o vídeo. Falta só fazer a introdução e a fala do vídeo que eu ainda não fiz. Então eu tô organizando aqui pra fazer. Então, gente, é o que eu ia falar com vocês, tá? Tem muita gente perguntando por que que eu mudei o horário do vídeo. Que eu postava vídeo às 4 horas e agora eu tô postando às 7 da noite. Gente, porque tava dando muito, muito problema eu postar 4 da tarde. Porque às vezes eu queria gravar o vídeo durante a tarde pra gravar pra vocês em tempo real. E não dava tempo, porque às vezes eu terminava de gravar o vlog já 2 horas, 3 horas da tarde. Então eu tinha que correr pra editar e pra postar às 4 horas não dava tempo. Tinha que fazer capa. Então eu resolvi postar às 7 da noite porque dá tempo. Dá tempo de eu fazer tudo isso, editar, colocar capa e postar às 7 da noite, tá? Então foi por esse motivo que eu troquei. Mas depois que acabar Soraya todo dia, visto todos os dias, a gente vai voltar à rotina de vídeos às 4 horas da tarde, tá bom? E é isso, isso eu queria esclarecer. E tem muita gente perguntando se eu vou gravar os preparativos do chá de bebê, o enxoval do bebê. Sim, gente, eu vou gravar tudo, mas ainda não tô preparando nada porque eu ainda não sei o sexo do bebê, tá bom? Então não adianta eu me programar pra nada agora porque eu não sei que tema eu vou fazer, que cor eu vou fazer. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Minha consulta é semana que vem. Talvez a médica já me passe a ultrassonografia que é pra me saber o sexo do nosso bebê. Eu tô super ansiosa já pra saber, pra começar a organizar as coisas. E é isso, gente. E é isso, gente. Isso eu queria falar com vocês porque eu já tava me sentindo num dever de vir falar isso com vocês, tá bom? Então se vocês têm dúvida de mais alguma coisa, tá? Comenta aqui abaixo que eu vou gravar um vídeo respondendo as dúvidas de vocês, tá? Eu já fiz um vídeo respondendo sobre o chá revelação, sobre o sexo do bebê. Então eu esclareci algumas dúvidas lá. Então se você tem mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês em um próximo vídeo. Tá bom, gente? E é isso. Ai, meu Deus. Eu quero fazer minha unha hoje. A unha da mão e do pé. E dar uma hidratada aqui no meu rosto. Porque eu ganhei um produtinho de uma seguidora linda. Natália, um beijo, meu amor. Você me deu esse gel facial e eu vou usar ele hoje. E é isso, meus amores. Daqui a pouco eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês, tá? Vou terminar de organizar o meu roteiro pra editar o vídeo daqui a pouco. Já volto. Agora só é meio dia. E eu dei uma arrumada aqui no cabelo, gente. Coloquei essa roupinha porque eu tava fazendo exercício. Porque a médica me recomendou fazer alguns exercícios, tá? Mas bem levezinho, com moderação. Pra não fazer muito esforço. E é isso, gente. Eu tô com muita, muita vontade de comer miojo com ovo cozido. Vocês têm noção? Eu coloquei ontem lá no meu... Deixa eu ver aqui, gente. O miojo tá no fogo. Deixa eu mexer aqui. Eu vi ontem... Eu postei ontem lá no meu stories que eu estou viciada em ovo cozido. Eu estou desejando muito comer ovo cozido. Inclusive, o ovo aqui em casa tá indo embora muito rápido. E eu tô fazendo aqui ovo cozido com o miojo, gente. Que eu amo. E tá meio friozinho, então vai cair super bem. E tá aqui no meu rosto ficando pronto. E é isso, gente. Eu tô querendo fazer minha unha do pé e da mão. E dar uma hidratada no rosto. Mas, gente, tá meio friozinho. E tá pedindo pra gente ficar na cama o dia tudo. Mas eu não vou ficar porque eu tenho que fazer. Porque amanhã tem festa pra ir. E eu não posso ficar assim com essa unha feia, né? E é isso, gente. Eu vou preparar um miojo aqui. E vou comer. Meu ojinho pronto com ovo cozido. Fica muito, muito bom. Esse aqui é do Arthur. Você gosta de comer miojo? Muito? Você só não gosta de ovo, né? Por quê? Porque eu não gosto. Não gosta. Eu só gosto de comer miojo. Eu gosto de miojo. Dá um sorriso aqui. Almoçamos. Estava ali vendo televisão. E deu uma vontade enorme de comer um doce, gente. Eu falei que eu ia fazer dieta. Mas eu tô com muita vontade de comer doce, gente. E eu lembrei que eu tinha leite condensado aqui no armário. E tem nescau. Então eu vou fazer um brigadeiro de panela. Que eu tô com muita vontade de comer, gente. Ai. Eu tenho que parar de comer isso. Eu juro que é só hoje. Amanhã eu vou começar a comer coisas saudáveis. Legumes. Dá um tempo de doce. É pra valer mesmo. Mas hoje eu vou comer. Porque eu tô com muita vontade. Se eu não comer, eu vou chorar. Porque, gente. Eu ia falar. Essa gravidez tá me dando muito, muito desejo. Quando eu gravidei do Arthur, eu não tinha muitas vezes vontade de maluca. Mas nessa gravidez, só Jesus. É cada maluquice que eu invento de comer, gente. Vocês não tem noção. Então agora eu vou fazer um brigadeiro de panela. Gente, o brigadeiro já está prontinho. Ele ainda tá muito quente. Eu não gosto dele assim. Então eu vou colocar ele na geladeira. Pra ficar um pouco geladinho. E ficar mais durinho. Porque ele tá bem molezinho. Que acabou de sair do fogo. Ai, gente. Brigadeiro é muito bom. Bom, meus amores. Agora são 4 horas da tarde. E eu vou preparar o lanchinho da tarde. Eu vou fazer um bolinho de chuva. Que o Arthur tá querendo muito, muito comer. Ele me pediu pra fazer. Então eu vou tá fazendo. Que eu também gosto muito. Então eu vou fazer um bolinho de chuva. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Vai ser rapidinho. Só ensinando rápido como é que eu faço. E é isso, meus amores. Porque eu deitei. Esqueci de gravar mais o resto das coisas pra vocês. Mas também eu não fiz muita coisa, não, tá? Não teve nada de interessante. E agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar. Pra fazer o bolo de chuva. E vou mostrar pra vocês rapidinho como é que eu preparo, tá bom? Então vem comigo. Separei o que eu vou usar. Vou usar farinha de trigo. Pó royal. Ovo. Açúcar. Leite. Canela. E vou usar esse potinho pra misturar os ingredientes. Então, bora lá, gente. Eu vou colocar todos esses ingredientes aqui nesse potinho. E vou mexer. Não tem nada de difícil, tá? É super fácil fazer um bolinho de chuva. O difícil é acertar, fritar as bolinhas certinhas. Isso que é difícil. Então, bora lá. Já está pronta, tá vendo? Não é difícil, não. É só misturar tudo e ficar mexendo até a massa ficar bem molinha, tá? Já coloquei o óleo pra esquentar. Agora eu vou acrescentando a massa de pouquinho. E agora de fazer os bolinhos, ficar assim. Eu não acerto fazer a bolinha certinha, gente. Mas, ó, fica bem fofinho o bolinho. E agora eu vou preparar a mistura de açúcar. Vou colocar um pouquinho de açúcar. De açúcar. E vou colocar canela. Bom, gente. Já fiz a misturinha de açúcar com canela. Agora eu vou acrescentando nossos bolinhos. Ó, gente. Já misturei o bolinho no açúcar e na canela, tá? E fica assim, gente. Super gostoso, ó. Hum! Fica super fofinho, gente. Eu amo fazer isso aqui, ó. Hum! Muito bom. Agora eu vou fazer um cafezinho pra tomar com o bolinho de chuva. Vocês viram como é que eu fiz o bolinho de chuva? É super fácil, rápido, né? Então já pode ir aí se preparando pra você fazer seu bolinho de chuva pra tomar com o seu café da manhã ou da tarde. Gente, eu amo muito fazer isso aqui, gente. É muito gostoso pra tomar um cafezinho. E é isso, gente. Estamos finalizando o vídeo por aqui. Vou tomar meu café. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado o fofinho do meu dia hoje, da minha sexta-feira. Tá bom? Então já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram. E, gente, se você tiver alguma dúvida sobre mim, que você quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E é isso, gente. Então amanhã, no sábado, eu vou iniciar mais um vlog pra vocês do meu sábado. Que tem várias coisas pra fazer amanhã. Vai ser bem produtivo. Vocês vão amar. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!